Muito bem, meus queridos, estamos voltando para mais uma revisão, isso mesmo, agora é a nossa aula de revisão, aquele bate-bola, jogo rápido, porque daqui a pouco você vai fazer o que? As suas atividades. Então, dá uma olhadinha lá na tela, meus queridos. Nós vamos falar agora sobre a diferença 1.2. Princípios agroecológicos. Os princípios agroecológicos, nós temos o quê? O que nós vimos? O que é agroecologia, ecossistema, ecossistema artificial, ecossistema natural, é isso? E a importância do saber popular. Back! Aqui para o tio. Então, vamos fazer essa referência, professor? O que eu lembro lá da biologia, ecossistema, ecossistema pessoal, são regiões que têm características diferentes entre as relações, as interações dos seres vivos que estão ali, bióticos e dos abióticos. Por exemplo, a região do Vale do Guaporé, o Cone Sul do Estado, a Ivanabji Paraná, Ariqueme, São Francisco, lá em Cujubim, tem características de solos diferentes. Então, tem vegetais diferentes, animais, cada um com uma peculiaridade. Até próximo aí, o seu vizinho que fica, vamos supor aí, a uns 200 quilômetros, 100 metros, até o seu vizinho que tem 100 metros aí da distância da sua propriedade, 100, 200 metros, já percebe que tem uma diferença no solo. Então, nós temos características diferentes em cada região, cada localidade. Isso, nós podemos falar também sobre... Professor, apesar de ser diferente, o que é, então, esse ecossistema artificial e o ecossistema natural? Você tem uma área na sua propriedade que você nunca alterou, você acabou de comprar uma propriedade que você fala assim, hum, qual é o potencial agropecuário dessa área? Potencial agropecuário é o que eu posso interferir naquela área de forma ecológica, sem alterar a dinâmica entre os seres que já existem ali. Então, quando você entra, você faz o levantamento. Levantamento do quê, professor? Você vai fazer o levantamento das árvores que estão ali, dos animais, dos insetos, o tipo de solo, para ver o potencial daquela área. E aí você verifica qual é o melhor, o melhor método de você alterar de forma a manter esse equilíbrio. Alterar de que forma, professor? Professor, primeiro, você pode potencializar uma coisa que já existe ali. Exemplo, eu vi que ali tem um enxame de abelha. E aí eu posso organizar aquilo. Por quê? Eu posso fazer, então, o meu sistema de apicultura, um método, onde eu vou potencializar e sistematizar a criação daquele inseto, porque eu vi que as árvores que tem ali naquele entorno, elas são árvores, são espécies diferentes que entram em floração, produção de flor, em épocas diferentes. Que isso vai me dar uma qualidade de mel diversificada. Então, se você vai aumentar a população e sistematizar, você já está alterando um ecossistema natural para um ecossistema artificial, mas, claro, mantendo todo o equilíbrio daquela região. Quando você propicia, então, essa alteração, você propicia a multiplicação do que já existe, já é um tipo de alteração artificial. E, professor, para a gente finalizar, porque aí vocês vão fazer a atividade de vocês, o tio volta para corrigir, o que é a importância do saber popular? A importância do saber popular, pessoal, é que cada um tem um método, tem uma forma de fazer uma prática de criação, de plantação. Então, quando você fala com o seu vizinho, olha, eu produzo café, mas cada um produz um café de um método diferente. Então, esse saber, que a gente chama de popular, a gente faz o quê? Sistematiza ele para potencializar a produção. É isso que nós vamos fazer nas nossas próximas aulas. Ok? Então, galerinha, finalizando aqui, então, esse bate-bola jogo rápido, daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, para nós realizarmos as correções. E olha só, então, voltamos agora para corrigir isso, as nossas atividades. Dá uma olhada na tela, correção e tire, não vamos somente corrigir, isso, vamos também sanar algumas dúvidas. Exemplo, a primeira questão. Na primeira questão, vocês viram aí, entender o ecossistema é de fundamental importância para o estudo da NBZ. O que é um ecossistema? Quais são as suas divisões? Então, a resposta, professor, ecossistema é um conjunto de comunidades que convivem em determinadas regiões, sendo afetadas por fatores abióticos e se subdividem em natural e artificial. Back, aqui para o tio. Galerinha, sempre lembrando, tá bom? Ecossistema é um conjunto de comunidades. O que isso quer dizer com um conjunto de comunidades, professor? Só para a gente reforçar, se você ficou com dúvida. É um conjunto de seres que convivem em uma determinada área e têm hábitos diferentes. E esses hábitos, eles estão interligados. E eles estão interagindo, interligados não. Eles interagem. E também são influenciados por alguns fatores abióticos. O que é esse abiótico? A chuva é um fator abiótico. A chuva, na verdade, o que eu quero dizer é o clima. As alterações do clima. Parece que tem época que chove mais, época que chove menos. Tem determinados períodos, né? Que parece que amanhece, fica um pouquinho mais frio, outro um pouquinho mais quente. A umidade relativa do ar. Parece que o ar está mais seco, o ar está mais úmido. Então, isso aí são fatores abióticos. Os minerais que compõem o solo são abióticos. E também estão relacionados aos fatores bióticos. É o que tem vida. São os micro-organismos que estão no solo. Esses fatores, essas relações, compõem o que a gente chama de ecossistemas. Ok, galera? Vamos para a segunda questão. Na tela. Olha aí a segunda questão. Os princípios da agroecologia são cada vez mais empregados nos dias atuais. Tanto na agricultura, quanto na pecuária. Qual é a importância do estudo dos princípios da agroecologia? Aqui, botinho. Na verdade, eu pensei assim, vamos falar a resposta para depois a gente voltar. Então, a resposta aí. Primeiro, vamos dizer a resposta. Depois, eu comento. A agroecologia fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento do ecossistema, tanto produtivos, quanto preservadores dos recursos naturais. Então, agro, os princípios que são importantes do processo agroecológico são quais, professor? Principalmente, é preservar. Preservar o quê, professor? Os recursos naturais. Então, os princípios ecológicos nos auxiliam em que, professor? Em manter, aqui, botinho, em manter essa dinâmica do ecossistema. Mesmo que você entre lá numa área da sua propriedade e verifique quais são os vegetais que estão ali, as árvores, que tipo de produção elas têm e quando você vai potencializar a capacidade daquela área para ser produtiva no mercado, você tem que levar em consideração o quê, professor? Os princípios agroecológicos. Para fazer o quê? Manter essa preservação. Preservação do quê, professor? Dos recursos naturais. Pois ali, galerinha, pode ter possa ser que ali naquela sua área, ali naquela sua área, não tenha, né, um riozinho passando. Mas quando você altera algo, um animal ou alguma coisa que está ali, que também está interagindo com a fundiária lá do seu vizinho. Então, temos que ter cuidado, temos que fazer esse levantamento para manter esses princípios agroecológicos. Tá bom? Vamos para a questão número 2? Vou. The question 3. Vamos para a questão número 3. Dá uma olhada lá na tela. Opa! Volta! Ah, já ia mostrando a resposta. 3. É... A agroecologia possui alguns princípios básicos. Cite 3 primeiros, né? Não são os 3, são os 6, galerinha, são os 6. Olha só, o tio vai deixar aqui na tela, por quê? Para dar tempo, né? Vai que você colocou outro, né? Então, dá uma olhada aí, ó. Os princípios, quais são os principais? Aí, ó. Nós temos conservar e ampliar a biodiversidade, conservar e ampliar a biodiversidade. qual o outro, professor? É... Asegurar as condições. Aqui, ó. Primeiro, nós temos como princípio básico, conservar e ampliar a biodiversidade dos recursos dos nossos ecossistemas. assegurar as condições de vida do solo que permitam a manutenção da sua fertilidade. Isso aqui é muito importante. Deixa aí na tela, para dar tempo para os coleguinhas escreverem, vai que eles colocaram outros, né? Eu não sei, vai que eles colocaram outros princípios agroecológicos, mas olha só, assegurar as condições de vida do solo e permitir a sua manutenção, isso é importante a gente frisar em que situação, professor? Em que situação, professor? Aqui para mim, galerinha. Isso é importante quando a gente faz o quê? Nós sempre temos que ficar atentos. Quando você vai fazer uma manutenção na sua área em não prejudicar a dinâmica daquele solo. Muitas vezes, quando você chega lá na sua propriedade, numa determinada região da sua propriedade, o que você observa? Você observa que o solo, ele está coberto, coberto por folhas secas. Isso auxilia no processo de quê? De manter a umidade daquele solo, preservar os micro-organismos que ali existem, porque aqueles micro-organismos, eles transformam, eles auxiliam no processo de decomposição daquela matéria. Matéria bruta, folha, resto, né? Lembra? Se for no pasto, se for no pasto, você tem lá a bosta da vaca, a bosta do touro, que estava pastando. Aí, os fatores abióticos, quais são os fatores abióticos? A iluminação solar vai aquecer, os micro-organismos estão naquele solo, vão começar a realizar o processo de decomposição, vão acelerar a decomposição, vai aparecer até a produção de determinados fungos ali, devolvendo, alterando a composição daquela bosta que é um produto advindo, né? Da digestão da massa verde, do pasto, então é muito fibroso. E aquilo vai ser decomposto e retornar ao solo. Então, tem que tomar cuidado para preservar. E o que pode afetar esse tipo de micro-organismo, professor? Eu não estou falando que não pode. O uso excessivo, usos excessivos de maquinaria pesada de forma inadequada. Eu não estou falando que você... Professor, como é que eu vou formar meu pasto se eu não fizer... Se eu não realizar a gradagem, a aragem? Se eu não... realizar o nivelamento daquele solo. Como é que eu vou fazer a incorporação, não é isso? De adubo, a incorporação para a correção do solo, o pH do solo, fazer a calagem, realizar a gessagem. Eu estou citando aqui alguns métodos que a gente faz para preparar o solo, mas só que não estou falando que é errado. É a forma com a qual aquilo é realizado. Tem que fazer de forma consciente, intermitente. Se você preparar o gradeou, arou o solo, incorporou a calagem, a gessagem, descansou, deixou o solo descansando e aí você fez a cobertura, você colocou a semente, você pronuncia o pasto, você quer alterar aquilo, tem uma forma de fazer isso, tem métodos de você realizar isso sem interferir na dinâmica desses micro-ranhas. Nós vamos ver isso nas outras aulas, mas é a importância de você manter a qualidade dos seres que estão ali que vão devolver isso em forma de nutrientes para você poder incorporar as diversas variedades, diversas variedades é... Tudo bem, Jefferson, de pastagens. Porque eu posso ter um tipo de pastagem em cada região do nosso estado. Porque você pode ser... hoje, pessoal, a qualidade, a qualidade do produto está diretamente ligado ao potencial melhoramento genético do gado e a alimentação desse gado. Então, se você está produzindo giroles, criando giroles, tem um tipo de pastagem específica para aquela raça. Se for nelore, se for... Estou tentando lembrar... Como é o nome? Se você estiver fazendo também criação de búfalo, dependendo da espécie que você está criando, você pode direcionar esse alimento. Então, é importante a gente perceber que a forma com que você vai inserir o pasto, alterar esse pasto, mantendo esses micro-organismos. tá bom? E o último, professor, aumenta a tela aí para mim, meu diretor, por favor. Usar as espécies ou variedades adaptadas às condições locais. Olha aqui, vou pegar, vou só frisar, clima, é isso que eu estava falando também. Galerinha, aqui para o tio, aqui para o tio, é muito importante lembrarmos, antes de eu ir para quatro, olha lá o que está escrito aqui, solo e clima. Tem o que? Variedades, variedades, isso, ó, tu é dez, variedades, você tem que utilizar variedades adaptadas à sua região. Cada região tem um clima, cada região tem um tipo de solo, você utiliza a pastagem que melhor está adaptada para aquele solo, para aquele clima, que aí vai auxiliar o processo de quê? De criação. Qual é a espécie que você está criando? Tá bom? Vamos então, vamos para a quarta questão. A quarta questão, galerinha, olha o que ela fala. O que foi a aula de hoje? Eu gostaria de receber essa resposta da quarta, porque aqui a gente não vai ter a resposta, eu deixei em branco. toda a nossa aula de hoje foi feita em cima do quê? Primeiramente, respeito ao local, respeito à propriedade, à dinâmica dos seres que vivem ali. Isso, nós temos essa consciência, nós que vivemos na zona rural, nós que mantemos e potencializamos o agronegócio aqui do nosso estado. então, o que eu gostaria de ver, claro que assim que vocês puderem, vocês mandem aqui para nós a foto, olha o que está escrito ali, vamos ler junto? Aumenta para mim, diretor. Olha só, como é o ambiente em torno da sua escola. Descreve desenho, ó, ressalte se houver, se existir, se há e desistir, árvores que foram mantidas na floresta original nativa. O que é essa floresta original nativa? é o ecossistema natural. Ou se foram replantadas, lembram? Você potencializou, se elas são frutíferas. Galerinha, aqui para você, então, o que eu gostaria, aqui para mim, pode mandar para mim, aqui ó, o que eu gostaria, galera? Simples, essa atividade você fez aí na sua escola, mas assim que você puder, manda lá para o grupo dos professores, fala, professora, você manda lá para o professor Jefferson, lá no grupo dos professores, eu tirei uma foto lá da minha propriedade, aonde nós fizemos o levantamento, quais são as espécies que estão ali, e como nós fizemos, então, o aumento dessa produtividade. Primeiramente, você entra no local, você vê que tipo de espécie tem ali dentro, e você potencializa, ou então, você agrega outra espécie de forma a manter essa dinâmica. Tudo bem? Galerinha, vamos ficando por aqui, vamos sentar aqui e aguardar vocês para o nosso próximo encontro. Tchau! É verdade, Leão! Abraço, gente! Atenção! 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 Obrigado.